e nós vamos fazer um vídeo aqui em santa clara pessoal olha eu amo santa clara vamos lá galera vamos subir aqui com o drone dj mini 2 e fazer um vídeo aqui bem legal aqui nessa região bacana aqui de santa clara olha só lembrando pessoal que nós estamos aqui ó na região aqui do mineirão aqui em santa clara vamos ver até quanto que esse drone aguenta aí né de distância em relação aí né vamos ver como é que ele vai vai performar legal aí em relação ao mineirão pessoal e nós vamos seguir aqui ó o santa clara e vamos lá embaixo vamos até o batelos primeiro vamos fazer isso pessoal então vamos lá vou subir um pouquinho o drone aqui abaixar um pouquinho aqui vamos lá vamos por aqui pela beira do mar aqui passando aqui também próximo nas casuarinas vão até lá o batelos vamos ver se dá pra gente consegue chegar até o batelos aqui em santa clara o drone está indo já estou vendo o drone ainda está no contato visual tá bem legal estamos a altura de 25 metros olha só santa clara como é que a praia é bacana pessoal olha só que legal olha que bacana vou fazer um vídeo aqui assim ó a gente poderia chegar até lá no batelos indo por aqui gente olha só para você ter ideia pessoal olha só como é que a santa clara hoje em dia quem não é daqui não vem santa clara muito tempo é com drone você tem a oportunidade de ver aí bem legal como é que está santa clara só tem um novo grande aqui ó pode dar uma volta aqui para ver se não tem nenhuma árvore por aqui por perto a gente tentar fazer um vídeo olha fizeram ali uma uma rampa pessoal fizeram uma rampa bem legal ali nós estamos com 81% de bateria olha só olha aí santa clara aí se você não é daqui gente olha só vou fazer um vídeo santa clara aqui olhando pelo mar aqui aqui ó vamos subir um pouquinho aqui olha só para quem não é aqui santa clara né não conhece aqui essa praia legal esse vídeo vai dar condições a pessoa tem uma uma boa percepção só para você ter ideia nós estamos aqui ó praticamente aqui na linha do mar aqui de santa clara mas é bem longe a faixa de areia bem grande gente olha olha só vamos chegar ali por lá vamos filmar aqui mais próximo a gente poder verificar aqui os locais aqui de santa clara gente olha o hotel lá o batelos lá primeiro vamos chegar no batelos e aí a gente chega no batelos a gente retorna filmando aí a beira-marro o menino lá embaixo já tem outra passarela ali pessoal tô subindo aí com 30 e poucos metros de altura e olha só outro local bem famoso aqui em santa clara uma salve engano ali ó o batelos é o batu antigo batelos pessoal ficava já tô aqui na porta batelos aqui ó 878 metros o antigo batelos ficava ali ó vou chegar ali ó vou baixar um pouquinho vou bem pertinho ali do antigo batelos e vou na rua aqui em santa clara pessoal olha só olha como é que tá um dia bonito hoje gente aqui em santa clara ó olha só que bacana pessoal olha só que eu tô filmando em 2.7 cá para você ter aí exata noções do batelos aí de santa clara é esse local aqui colocar o local muito famoso muito legal aqui de santa clara e foi esse casarão aí do batelos e só vamos dar um voo na rua também lá em santa clara vou dar um passeio aqui pela rua aqui santa clara e na principal rua de santa clara gente ó estamos voando aqui está tendo um flagzinho né porque nós estamos bem distante em relação ao ponto de decolagem e vamos voltar pela rua pra gente poder chegar numa boa pessoal olha só pediu para ajustar a antena sinal fraco estou voltando já aqui olha só vou voltar pela rua aqui gente ó pela rua principal de santa clara olha gente como santa clara cresceu hein olha nossa senhora hein como isso aqui tá grande hoje em dia hein como cresceu rapaz o tempo não para e lá pra baixo gente se você seguir direto lá pra baixo você vai chegar em sossego né região chamada de sossego e mais adiante passando pela ponte você vai chegar até guaxindiba nós vamos lá em guaxindiba daqui a pouco fazer um vídeo lá em guaxindiba também e vamos postar o vídeo de guaxindiba aqui no canal pessoal essa é santa clara vocês estão vendo aí ó filmar aqui ó vou voltar aqui pela rua principal de santa clara aí tá o batelão ali na frente né olha só gente nós estamos voltando aqui ó pela rua principal de santa clara estamos a 600 metros de altitude de distância em relação ao ponto de colagem estamos a 15 metros de altitude então bem baixinho pessoal bem baixinho andar com cuidado porque qualquer antena que tiver aqui no caminho ó tem uma antena logo ali na frente então a gente tem que ficar de olho nessas antenas mas como o pessoal hoje em dia também usa usa a placa solar para tudo olha só olha só esse estabelecimento aqui ó placa solar muita placa solar mesmo o cara caprichou né abusou aí do uso de placa solar muita placa solar estamos voltando aqui pela principal rua de santa clara santa clara pessoal que é um balneário muito famoso aqui da região aqui de são francês tabapuana próximo aqui a a região aqui de guaxindiba sossego se a pessoa seguir direto vai chegar lá em gargaú daqui a pouco nós teremos aquela ponte né ponte de integração entre o município de São João da Barra e são francês tabapuana e vai dar aí um up aqui na nossa região a gente vai ter condições né de poder visitar com mais facilidade toda essa região que é uma região bem legal bem turístico olha como mora gente aqui nessa região pessoal olha só vou fazer uma volta aqui só para vocês terem noção da quantidade de pessoas que moram aqui olha só tem uma antenona aqui gente ó olha só tem uma antenona aqui danada ó uma antenona aqui que tem que tomar cuidado com essas antenas ó olha como mora gente aqui em santa clara pessoal canal drone livre cláudio franco pessoal se inscreva no nosso canal nos ajude a continuar fazendo esse trabalho fazer esses vídeos é bem legal né você poder dar uma olhadinha conhecer aí a nossa região aí com vídeos né vídeos atualizados pessoal olha aí aí ó como vocês estão vendo aí é o antigo mineirão voltamos aqui para a região do antigo mineirão aqui de santa clara vamos subir um pouquinho vamos dar uma volta vamos chegar para lá um pouquinho ó e vamos chegar mais na frente nós estamos ainda com setenta e oito cento de bateria dá para dar uma volta boa por aqui ó vai ser bastante acho que eu vou pegar vou pegar em direção aqui ó vou voltar ao mineirão e vou pegar em direção a gargaô acho que eu vou dar um voo lá e gargaô brincadeira pessoal o drone não tem autonomia que dê para chegar pelo menos esse drone né ele não tem autonomia que dê para chegar até gargaô mas dá para dar um voozinho até bem ali na frente a gente vê como é que está aqui as construções aqui nessa região aqui ó de santa clara às vezes você está pensando em comprar um terreno construir uma casa aqui nessa região é uma região né um balneário bastante famoso você vê que tem bastante infraestrutura hoje em dia ó tem bastante infraestrutura então então todos esses bairros aqui é uma quantidade de casas pessoal que a gente tem aqui agora é muita casa gente ó e lá para baixo gente a gente vai para gargaô subir aqui ó opa quase batendo uma árvore em dia tem muita árvore na região bem arborizada também né gente ó mas o vento atrapalha um pouco o drone ele fica para lá e para cá e aí a gente corre um risco muito grande de bater alguma coisa pessoal lá embaixo fica gargaô esse vídeo já está com 8 minutos nós já estaremos retornando daqui a pouco para que a gente possa concluir aí esse vídeo aqui da região de santa clara para quem não conhece né vou passar ali pelo mar ali para a gente poder fazer mostrar a vocês a praia de santa clara que é muito boa praia a praia aqui ó é uma praia maravilhosa olha só vou baixar bem o drone ali estamos a 15 metros estamos voltando aqui para santa clara olha só pessoal 15 metros de altitude veja já estou retornando aqui ó pela beira da praia de santa clara ó 12 10 10 epa tem que ser sub 10 metros de altitude ó bem baixinho aqui ó voltando aqui pela margem da praia aqui de santa clara nós estamos aqui ó nós estamos aqui ó já voltando pessoal ó voltando aqui para casa aqui olha tem algumas pessoas ali vou voltar um pouquinho mais chamar um pouquinho o drone vamos ver esse pessoal aí ó e o pessoal tá curtindo aí santa clara de boa curtindo esse marzão gostoso ó galera é isso aí é isso aí com o nosso canal o canal Drone Livre se inscreva meu nome é Claudio Franco só falta você se inscrever em nosso canal e é para que a gente possa continuar fazendo vídeos aqui da nossa região estou voltando aqui agora para o carro peguei a direção do carro estou com um mapinha aqui embaixo ó tem um vídeo aí que estou mostrando aqui também tem a telemetria do drone né e nós já estamos voltando aqui em direção ao carro o drone está vindo, vindo que vindo não entrou no meu contato visual tio também seguiu ele mas estou tentando chegar aqui no drone ele está vindo ali ó e ele está vindo olha só pessoal o dronezinho vindo tem um carrinho chegando ali ó é isso aí galera se você não é inscrito se inscreva no nosso canal é o canal Drone Livre e Claudio Franco forte abraço pessoal